Estamos de volta e você pode ligar para a gente participando conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, viu? 98116-3529. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos. Que dá cor e sabor. E o custo-benefício olha bem pequenininho. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. Além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Olha só, vou pegar aqui o sabor nordeste, que é o que eu mais gosto. Ele é meio apimentado, viu? Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 6 minutinhos. Aqui está a nossa promoção. Olha aqui, minha gente. Tem ganhador aqui na área. Você que está mandando a sua foto pelo WhatsApp. 993 29 60 85. Vai levar uma cesta dessa aqui toda semana e no final do mês vai ganhar um jogo de panela e um jogo de talher. E a ganhadora da semana passada foi essa gostosa. Vem aqui com a tia, vem. Vem cá, vem com a tia. Não? Não quer vir, não? Essa gostosa que a Maria Eduarda e a mãe dela, a Maria de Jesus, está aqui representando. Tudo bom, Maria de Jesus? Tudo. Vamos embora mostrar a foto. Coloca a foto aí. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Pronto. Olha só. Ela pegou a coisinha. Fala aí, fala. Não quer conversa com a tia, não. Pode segurar, dona Maria de Jesus. Ela colocou, ela colocou sazão escrito com os brinquedinhos da Maria Eduarda, não foi isso, né, Maria de Jesus? Colocou ela sentadinha lá com o pacotinho do sazão ali no meio. É isso mesmo, viu, minha gente? Fez direitinho e levou um kit pra casa. A família está toda aqui reunida. Tudo bom aí, gente? Todo mundo veio junto acompanhar a entrega do presente aí e vai participar também pra panela, viu, Maria de Jesus? Morar onde? Viver Melhor 2. E aí, como é que foi participar da promoção? Foi através do pai dela, né, que pediu pra mim postar a foto dela. Esse aí é o... Vem cá, pai. Não é ele, não? Esse é o titio. É o tio? Vem cá, tio. Vem cá, tio. Não tem problema não. Pode vir o tio também. Pode. E aí? Aí o pai dela pediu que eu postasse a foto dela e eu postei e eu postei pra ganhar. Esse aqui é o tio. Isso. Né? Tá tudo bem aí? Vai levar o kit pra casa, viu? Aí quando fizer aquela comidinha gostosa, me avisa, tá? Que a gente vai lá comer, então pode mandar deixar aqui também. Vou entregar pra ele aí, porque tu já tá com a tua mercadoria aqui, tá? Sim, tá bom. Olha, obrigada pela participação. Obrigada pra você. Pode vir mais pra cá aqui, por favor. Como é teu nome? O Wilson. O Wilson tá participando também. E, gente, olha, não se esqueçam. Façam a foto com o Sazon e mandem pelo WhatsApp. 993-29-785. Não manda pelo WhatsApp do agora, não. Só participa por esse telefone aí, viu? Obrigada, viu, gente? É de vocês e vocês estão concorrendo aí ao jogo também no final da semana, tá? Pode ser por ali. Obrigada, minha gente. Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 8 minutinhos. A gente vai trazer notícia pra você lá de Parintins, onde o sogro tentou matar o gerro. Agora, pasmem. Segundo informações que Tadeu de Souza vai trazer pra gente, o sogro pegou o gerro abusando da neta. A gente vai... da neta do sogro. A gente vai trazer agora aqui na tela. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora, principalmente aqui em Parintins, onde o programa tem muita audiência. Márcia, você acompanha nas imagens dos telegrafistas Elvin Ventel. Neste momento, foi apresentado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, o agricultor Josimar Silva e Silva, de 54 anos. Ele tentou matar o seu gerro aqui na Vila Amazônia, distante, 30 minutos de barco da sede do município. O senhor Josimar contou para o programa da comunidade por que tentou matar o gerro. O meu irmão viu meu gerro, tá de 100 anos, a minha neta, de 12 anos. Aí eu fiquei puto. Peguei um terçado e disse que ia lá mesmo, ia agirar. Foi para decidir a parada. Quem conversou conosco também foi o sargento Alciberto Pontes. Ele é comandante da guarnição de Vila Amazônia e disse da prisão. Ele contou agora há pouco como prendeu o agricultor Josimar Silva e Silva. E na mesma hora eu fiz a prisão desse cidadão que já ia se esconder para o mato, né? Já ia se esconder no mato. Até enquanto eu não encontrei o terçado, né? Ele deve ter jogado para o mesmo mato, né? Fiz uma prisão e estamos caminhando aqui até o DIP. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Filgueira, disse que está apurando o caso, já tomou conhecimento e naturalmente vai tomar as providências necessárias. A vítima se encontra no hospital Padre Colombo. Já está fora de perigo, apenas comprometeu um lado da mão. Parece que é a mão esquerda devido ao golpe de terçado que recebeu do senhor Josimar Silva e Silva. Vamos fazer o exame de corpo dele nessa pessoa, verificar qual foi a gravidade da lesão, verificar também, buscar mais informações para saber como ocorreu esse fato. E a partir daí nós decidimos se será uma atrativa de homicídio ou uma lesão corporal grave. Então nós estamos verificando ainda. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. São 11 horas e 10 minutos. A gente trouxe o notícias lá de Parintins e trazendo uma informação para você. Eu sei que é difícil manter o sangue frio nessas horas, principalmente quando envolve abuso sexual contra crianças, que todo mundo se indigna, e se indigna forte, se indigna muito. Mas o justo, o avô que está aqui, a vítima, acabou virando o algoz e foi presa. Por quê? Porque foi tentar fazer justiça com as próprias mãos. É complicado a gente dizer isso, mas o importante é que a gente chame a polícia e entregue para a justiça o criminoso. Entregue ao poder judiciário, entregue ao poder policial, para que a polícia tome as providências e faça o inquérito policial e acabe entregando aí o poder judiciário. Porque não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Fez a justiça com as próprias mãos, acabou em quê? Acabou que o avô da criança, que estava defendendo a criança, foi preso. Então é isso que a gente traz para você. É difícil ter sangue frio? É, é muito difícil ter sangue frio nessas horas. Mas a justiça está aí para justamente cobrar essa satisfação do autor. No caso aí, o cabra estava aliciando uma criança de 12 anos. 12 anos, é uma criança. E o avô indignado, o avô da criança indignado, foi lá e tentou matar o homem a terça dada. Jogou o terçado fora, a polícia ainda está investigando o que é a arma do crime, é o que vai comprovar aí a materialidade do delito. E aí a gente vai trazer para você aí mais uma situação dessa. Fazer justiça com as próprias mãos está errado, minha gente. Apesar da gente dizer, ah, mas aí, quem é que tem sangue de barata nessas horas? Tem que ter. Porque aí agora quem está preso? Olha aí quem é que está preso. O avô que tentou aí justiça para a criança, né? Então não é esse o caminho. É importante que se entregue o criminoso para a justiça, para o delegado tomar as providências, fazer o inquérito policial. Óbvio que o delegado vai investigar e o outro também vai pagar pelo que está devendo. Vai juntar aí o depoimento do irmão, né? O irmão da vítima, que foi quem contou para o avô que o genro estava aliciando. A criança vai colher o depoimento e vai fazer também o inquérito policial em relação ao cabra sem vergonha que está lá com a mão decepada. Não foi decepada a mão dele não, tá, minha gente? Mas está, no mínimo, está atrofiada aí, porque parece que cortou os tendões aí. Tadeu de Souza trouxe a informação para a gente que ele vai ficar com lesão de natureza grave, né? E aí a gente traz para você aí mais essa situação aí de parentes, que Tadeu de Souza trouxe para a gente, deixando um alerta. É melhor ter sangue frio. Se concentra, pense em Deus, faz as coisas certas e deixa que a polícia faça o outro trabalho. 11 horas e 13 minutos por falar em criança, a gente vai trazer a situação dessa criança aqui para você. Coloca na tela para mim aqui, diretor. Essa aqui é a mãe da criança. É a mãe da criança. A criança foi para a escola e voltou com pelo menos 11 mordidas. Olha a situação que a gente vai trazer para você. No início do ano, o DETRAN, o nosso departamento de trânsito, fez um curso, fez toda uma preparação, porque era início de ano letivo e as conduções escolares, os transportes escolares tinham que ter monitoras preparadas para lidar com as crianças. Só que, infelizmente, a monitora do transporte escolar, onde essa criança vinha aqui, não estava nada de preparada. Deixou que essa brutalidade acontecesse com essa criança. E o pior, foi outra criança que ocasionou, viu? A gente vai trazer para você ainda hoje, aqui no programa da Comunidade, esse fato. E, principalmente, explicar para você aí o que foi que aconteceu com essa criança. Uma criança de um ano e pouco, quase dois aninhos a criança, e foi mordida em, pelo menos, 11 vezes. 11 horas e 14 minutinhos. Você que está aí do outro lado, traz imagem para mim ao vivo do Sobódromo agora. Traz imagem. Está aí, olha. Isso aqui já é apuração do Grupo Especial, que vai começar. E, por enquanto, eles estão abrindo os envelopes, estão avaliando as penalidades. Você que está aí do outro lado, está acompanhando agora, ao vivo, imagens do início da apuração do Grupo Especial, do desfile que aconteceu no último sábado aqui em Manaus. E a gente está acompanhando aí o pessoal esperando, das agremiações, os dirigentes, os presidentes, todo mundo aqui aguardando. E, por enquanto, a apuração está nas penalidades. Daqui a pouquinho, o Marquinhos Pereira entra com a gente aí, trazendo informações sobre como é que foi aí essa apuração, como é que está sendo essa apuração para você que está aí do outro lado. Fique ligado no programa da Comunidade, que hoje está assim, olha, de informação para você que está aí do outro lado. Carnaval acabou? Acabou. Mais ou menos, né? Porque quando acaba o desfile, a gente mistura carnaval com boi. E aí sai um carna-boi, né, Pé? É isso aí, Márcia. Hoje, o único dia de carna-boi, uma formatação diferente. Eu achei muito legal, porque todo mundo vai entrar na mesma sintonia, ao mesmo tempo, né, Pé? Isso. Quero, primeiramente, parabenizar o governo do estado, o nosso secretário, pela formatação do evento. Aceita por todos os artistas. Todos os artistas aceitaram. Eu, particularmente, como o mais jovem do evento, estou debutando no carna-boi. É a tua primeira vez, né? Isso, minha primeira vez. Não quero que seja o mais jovem dos cantores, não é isso? Também não. Eu acho que também. Também? Acredito que sim. Ah, tá bom. É a Sula. Estaremos hoje, Péa Chaves, Tony Medeiros, mais uma vez, Júnior Paula In, lá no São José 3. Eu estou meio... Uma voz meio assim, porque ainda estou... Cheguei de viagem, já vim direto para cá, ainda estou meio de ontem. Está fazendo show o fim de semana inteiro, né? Isso, graças a Deus, carnaval, vem fazendo os blocos e já chegamos hoje para o carna-boi. Então, bora cantar um pouquinho? Vamos lá, Márcia, você? Vamos lá, dá a canjinha aí do que você que está aí do outro lado. E vai, principalmente do Júnior, do São José 3, vai acompanhar hoje o carna-boi com o P.A. Sona Leste, vamos todos hoje arrebentar. Carna-boi! A festa é mais intensa no meu boi e a raça não se cansa de brincar. O ritmo não para porque é assim que gosta a batucada. O mundo gira junto com você, a dois é bem melhor pra ser feliz. As luzes se confundem com o sonho e o balanço da toada. Vem dançar, vem brincar, com o boi mais querido. Vem amar e ficar com o garantido. Teu calor, teu amor, tem sabor. Guaraná, aracunhã, tá aqui, tá meu bumbá. Vamos lá ver o sol da manhã. Boi, e boi, oi, oi, balanceia. Boi, boi, oi, balanceia. Boi, oi, 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 balanço da manhã. Márcia, para o mundo ver A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão Zona Leste, hoje, São José Três O velho comunista se aliançou ao rumo do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho Ei, ei, ei De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa avermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou o curral A ideologia do fogo agora é vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória é vermelhou